Tática God para um dia perfeito de footdraft, não é mesmo? Ronaldinho Gaúcho, não tem vaga nele, dele aqui pra tática, não tem problema, depois a gente encaixa ele de alguma forma. Vamos ver se a gente consegue um time épico hoje, ou pelo menos... O cara começa com Ronaldinho e depois... Olha isso, mano, eu até me perdi aqui, né? Eu tava falando de time épico, meu Deus do céu, esquece. Pegar reserva, vamos pegar reserva, já deixa o like, se inscreva no canal. Mais pontas para a nossa felicidade, vou pegar volante, já que eu já tenho um volante bom, agora vou pegar um time titular, um volante aqui, tá? Então peguei pontos ali, ó, opa, opa, temos o Filipinho, temos o Filipinho e o Henderson, já dá pra sonhar aqui, então alguma coisa com o volante. Bora pra mais um reserva. Pontas e mais pontas, então deixa eu pegar o Kamada, que é japonês, vamos pro meio campo ofensivo do time titular agora. Nani, interessante, opa, pedi Pelé, tem que ser ele, não tem jeito, tem que ser ele. Mano, mas tem que vir umas coisas melhores aqui, hein? Agora sim, esse Hazard Mutante aqui é brabo, hein? Dá pra encaixar já um trio ali maravilhoso. E temos aqui o Di Natale, que seria lindo também, porém um Benzema. E agora, Di Natale? Então vamos fazer o seguinte, a gente tem um quarteto aqui, olha, bizarramente bom, apesar do transamento não fechar, né? O Ronaldinho Gaúcho vai ter que entrar no lugar aqui de alguém, e aí ficaria Hazard, Abdi Pelé e Di Natale. Interessante, interessante, vamos ver o que rola aqui. Outro volante. Chouamane seria aqui o ideal, vai ser ele. Agora a gente tem zagueiros aqui pra escolher. Opa, 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 tá vindo uns caras brabos aqui, o equipa é Nataliano Gomes, lindo, maravilhoso. Arnautovic, Mutante. Poderia ser, poderia ser, ia ser lindo se fosse, rapaziada. Acho que o esquema aqui, mano, é pegar o bastone, né? Pelo menos encaixa com o nosso Gomes ali, que já é brabo. A lateral esquerda, vamos de... Rapaz, temos o Davis, não encaixa com ninguém, mas é bom. Claudel Maldicen encaixa, né? Esse é o problema. O Cancelo também é bom e não encaixa com ninguém. E agora? Deixa eu pegar o Claudel Maldicen então, vai? Vamos continuar nessa pegada aí. Lateral e direita. Olha, rapaziada, vou confiar no Klaus. Tá, tem bastante jogador do campeonato francês aí no time. E vamos ver o que que dá nisso aí. Pick for não enrolar. É, teria que ser um campeonato aqui italiano, né? Pra ajudar a gente. Deixa eu pegar por enquanto o Lopes. A gente tem bastante jogador do campeonato francês. Então, vamos continuar aí com os jogadores do campeonato francês. Claro que se viesse aqui um do campeonato italiano, ia pegar. 92. Tá, temos um time até que bom. 92 aí de classificação. Porém, entrosamento tá doído. Entrosamento tá bem fraco. E vai continuar fraco aqui em entrosamento, né? Pelo jeito. Vamos ver se essa reserva salva a gente. Vamos salvar a gente, por favor. Poxa, mano. A reserva aqui tá doída, hein, velho. Tá maluco, hein? Olha, tá coisa... Coisa tá feia aqui, hein? Vou pegar aqui o Walker. Não vou pegar o Arnold não, tá? Deixa o Walker aqui. Porque o Arnold sempre vem o totes dele. Não sei se vai aparecer. Mas, enfim. Neuer ajuda um pouquinho. Já ajuda um pouquinho ali, ó. Vai pra set de entrosamento. Eu vou ter que confiar nesse meu quarteto ali. Mesmo que sem entrosamento. Eu acho que a gente vai fazer hoje um draft aqui sem entrosamento mesmo. Porque, mano... Agora ajudou. Agora ajudou e ajudou muito. Vai dar aquele up geral aqui, ó. O ataque já ficou bom, tá vendo? A gente encaixa o Ronaldinho mesmo assim depois. Mas o time todo já tá com entrosamento legal, tirando o Walker que tá com 4. Então já salvou o nosso time titular. Ih! Rapaz do céu, Benzema. Ah, isso aqui fez história já nesse canal, mano. Tem um Renner, mas Benzema, né? Que isso, mano? Ó. Que coisa linda esse Benzema, velho. Eu tenho esse Henderson aqui, né? Que daria pra fazer isso. Eu tinha esquecido. Então aqui, ó. Já ajuda também. É, o time deu uma virada de chave legal, mano. O time deu uma virada de chave aqui bem legal. Vamos continuar aqui. Faltam duas cartinhas só. Tem um Mount até que é interessante. Deixa o Mountzinho aqui. Poderia vir... O que mais, mano? Mais um volante, eu acho, hein? Pô. Mas tudo bem. Vamos pegar o Cebolinha. Ó. O Ronaldinho Gaúcho entrar no lugar desse Icon aqui, ó. E a gente vai ter um quarteto fortíssimo, mano. Bora pegar aqui o treinador. Vou pegar o soco que já era aqui. Deu um pontinho de entrosamento pra gente. Quase um 192, né? Foi um 190, quase um 192. Mas o quarteto está formado. E vamos pro jogo. Ah, chama o adversário que tem o Eto'o, hein? Eto'o já... Já enfrentei ele outras vezes aqui. E o cara me machucou. Ele é brabo, esse Eto'o aí, mano. Já fez meu time aqui sofrer. Bora. Vamos lá. A Bidi Pelé já veio aqui pelo... Ai, tentei mais um drible aqui. Tentei demais, né? Dá o cara, mano. Que isso, velho. Só nos passinhos. A bola passou. Tô trocando passe. Ó o Benzema no meio, mano. Passou a bola atrás. Ai, ai, ai. Perdeu. Pior que ele já vai sair pra entrar o Ronaldinho. Opa. Vai, Benzema. Ai, não perde, mano. Mas tudo bem. Benzema vai guardar de cabeça agora, rapaziada? Será? Não. Ai, dominou a bola. Ronaldinho. Ronaldinho. Nossa! Esse é o Ronaldinho. Prazer. O cara tocando a bola. Marcação fechando. Boa, Walker. Não! Não, 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 não. Boa, boa, boa. Salvamos ainda. Vambora, vambora. Tô aldeia. Taca a bola ainda. Ó o Ronaldinho. Girou. Abdi Pelé. Ai, perdeu. Oxe, que passo foi esse, filho. Benzema. Consegue escapar. Tem o Ronaldinho. Ronaldinho. Fez a fita. Taca a bola, batendo. Pegou no zagueiro, mas não é possível de novo, porque a gente perdeu mais um gol. Vai, 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 filhão. Walker não desiste da marcação. Vem, Walker. Vem, Walker. Encheu o saco. Quase que a gente tomou ainda, mano. Aqui, ó. Ó o Ronaldinho entrando. Ó o Ronaldinho. Ah, foi atrapalhado. O cara ficou nervoso e já saiu jogando rápido. Saiu mal. Bati mal também. Tô perdendo muito gol, mano. Isso não é bom, né? FIFA cobra. FIFA cobra. Ó, o que eu tô falando? FIFA cobra. Boa. Boa, Ronaldinho. Escapa o Ben. Vai levando. Pegou mais uma. Vai o Ronaldinho. Puxou o Benzema. Pegou o goleiro. O Ronaldinho vai passar. Passou o Ronaldinho. Puxou. Aí, perdeu pro Bele. Tá jogando bem o Maurício, mano. Ó o Ronaldinho passando nele. Faz o gol, Ronaldinho. Pronto. Dois. Ah, não, 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 não. Não desiste. Rapaziada, já é o terceiro jogo que eu tento encontrar aqui. O cara começa e desiste. Eu não aguento mais. Tô cortando pra vocês no vídeo, mas não aguento mais. E pior, os caras dão um jeito às vezes. Eles desistem e, pra piorar, não conta a vitória pra mim. Ainda tem S. Mas o cara não desistiu, não. Ele só trocou e fez alteração no time. Botou o Antônio aí, ó. Ó o Ronaldinho. Aí sabe o que faz com a bola, né? Boa jogada. Aí, errei o passe. Benzema. Benzema perdeu. Ronaldinho escapa bem. Perdi. Vou tomar. Não vou tomar, não. Vou tomar. Vai, Noia. Tomei, não. Primeiro tempo se foi 2x0. Agora pro segundo tempo. Ó, o Ronaldinho já chegou com o amor. Já roubando. Toquei errado. Ó o Ronaldinho, passando. Agora o Ronaldinho. Agora o Ronaldinho. Não. Será que agora, então? Benzema vai brigar. Pô, a bola sobrou logo pro bastone aí. Complicou, né? De novo o Ronaldinho. Ó o Ronaldinho. Pegou, eu lembro. Bora, Benzema. Faz um de cabeça pra gente. Faz um de cabeça pra gente. Tem todo de bicicleta usado. Benzema, Mauricê. Eu não. Vou jogar. Ó o Ronaldinho. Vai, Ronaldinho. Vai, Ronaldinho. Foi desarmado. Voltou pra gente. Opa. Vai, muito pênalti, né? O cara passou que nem um caminhão pra cima do Benzema. Vai, Ronaldinho. Vai, Ronaldinho. Pronto. Três, filhão. Três. Ronaldinho. Vai, olha, olha o vacilo meu. Olha. Hum. Tomei. Poderia terminar sem tomar o gol, né? Essa partilha ia ser mais bonito. Mas vamos junto, ó. Ronaldinho e Benzema. Benzema. Ai, pegou. Ai, vamos, 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 vamos. Bola, volta pro Ronaldinho. Agora eu abusei. Olha o Ronaldinho ali, ó. Vai no Hazard. Não, Hazard. Oxe, olha. Ai, não. Não, 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 não. A bola foi sobrando 3x2 do nada, hein? Tava 3x0, mano. É, rapaziada. Quem não faz, leva, né? Fiquei brincando demais. Aqui, ó. Ai, passe forte. Tio Amene perdeu. Pô, mano. Se eu tomar o de empate vai ser muito triste. Boa bola. Se manda, Benzema. Olha o Ronaldinho no meio. Não, caramba. O Ronaldinho no... Boa bola, Benzema. Agora vai. Ronaldinho. Sová ligou com o Ronaldinho. 4x2. Pô, tá de sacanagem que vão deixar... Aí, tu é chato, mano. Ainda bem que bateu mal. Foi o seguinte, né? Ele vai meio que... Foi ali, vocês viram, né? A bola foi trombando, trombando. Aí na hora que ele bota na frente, já era. Difícil para o homem, mano. Vai passar o Ronaldinho. Sová ligou com o Ronaldinho. Mais um, 5x2. Que isso, velho. Sová ligou com o Ronaldinho. Basicamente isso. Agora que dá mais um ainda. Ah, ia passar com o Benzema, velho. 5x2. A gente trucidou com o R10. Cara, quantos gols ele fez? Ele fez todos mesmo. Então, sová ligou com o Ronaldinho. Que isso, mano. Vamos ficar por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Tamo junto e até mais.